Olá, vou falar um pouquinho sobre a posição do sono, tá? E no que que ela pode influenciar. Tem gente que gosta de dormir de barriga pra cima, de barriga pra baixo, de lado, tá? Mas a gente tem algumas evidências científicas de que dormir de lado pode ser melhor, né? E aí eu queria falar especificamente da apneia do sono. Existe um tipo de apneia do sono que é a apneia posicional, tá? Que ela tá relacionada, que a pessoa só ronca quando ela tá com a barriga pra cima. Então, quando ela dorme de lado, ela tem uma diminuição e às vezes até uma resolução completa da apneia. Isso pela polisonografia a gente consegue saber, tá? Por exemplo. Na gestação, é muito divulgado que é importante dormir sobre o lado esquerdo, né? Nos tempos que eu fiz maternidade, durante a minha formação na faculdade, a gente falava que a gestante que tava com hipertensão tinha que dormir do lado esquerdo, enfim. Na verdade, isso é por conta da compressão, né? Então, o útero, o bebezinho dentro da barriga da mãe, ele pode comprimir o sistema de drenagem dos membros inferiores e isso pode estar relacionado com o aumento da pressão, tá? E a posição da coluna, se o travesseiro tá bem posicionado, lógico, não pode ser um travesseiro nem muito baixo, nem muito alto, isso também ajuda a coluna a ficar alinhada no sono. Eu me lembro também de uma aula que eu vi muito tempo atrás, ainda tava na residência, e a pessoa tava falando que o ideal é a gente dormir com um travesseiro no pescoço e um travesseiro também entre as pernas pra tentar manter o alinhamento da coluna e ter uma noite de sono mais tranquila. Tchau. 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 Tchau.